E aí pessoal, voltando aqui, é agora vamos para Lavras Novas. Bem, Lavras Novas é um distrito de ouro preto, um distrito bem simples, mas que atrai muitos turistas. O local é bastante tranquilo, limpo e organizado, e você pode encontrar de tudo, e poder ver de perto casas bem simples, mas que encantam pela estrutura física bem produzida. Em Lavras Novas, você pode encontrar várias pousadas, chalés, casas, e só digo uma coisa, lugar para ficar não vai faltar, viu? Os preços são bem acessíveis e os locais bem aconchegantes. Para quem gosta de aventura, atrações naturais é o que não vai faltar. Você pode encontrar cachoeiras, mirantes, fazer trilhas, rapel e por aí vai. Você pode fazer isso tudo a pé, ou se optar pode alugar quadricículos, e os guias vão orientar vocês. Recomendo tomar bastante água e passar protetor solar. Bem, aqui eu vou falar alguns atrativos que você pode encontrar. Você pode encontrar o mirante da pedra, o mirante da rua da fonte, a pedra do equilíbrio, também a represa do custódio, a lapa da alzira, e também tem uma lista de cachoeiras que você pode encontrar. A cachoeira do pocinho, você pode encontrar a cachoeira dos três pingos, a cachoeira dos namorados, e a cachoeira dos prazeres, e por aí vai. Gente, e na hora que bater aquela fome, vocês podem encontrar restaurantes. E você pode se deliciar com comidas típicas de Minas Gerais, gastronomia internacional. E em Lavras Novas, quando você estiver andando pelas ruas, você também vai encontrar artesanatos locais. Gente, Lavras Novas é bastante frio à noite, e à noite você pode encontrar casas noturnas, bares e restaurantes, e se deliciar com as comidas locais. Gente, o nosso vídeo de hoje foi esse, um vídeo bastante flash dessa série, e aguardem que próximo vídeo tem mais um destino novo. Aguardem e até mais, valeu!